Já sussurrei, falei, gritei, mas de nada adiantou. Então escrevo, para que quando me for, minhas ideias e princípios gerados pelo amor seperem barreiras estúpidas que o mundo nos colocou. Decidido a mudar o mundo onde o dinheiro é tudo, matança de milhares por um pedaço de pão, quando outros ainda rasgam a nota que tem na mão, damos nossas opiniões, mas ainda me sinto mudo. Cartão de crédito, juros e dívida externa, acorrentados pela ganância eterna. Talão de cheque, notas e centavos. Nesse mundo livre, sou forçado a permanecer calado. Gostaria de fugir dessa selva de pedra, deixar o mundo que reina em corrupção, mas se eu fizer, minhas ideias serão em vão. Então continua a vida, mesmo que esteja em regra. Luto pelos irmãos e irmãs que sentem necessidade, crianças abandonadas e jovens sem escola. Não sou mágico para tirar a educação da cartola, mas sou militante, ainda sem faculdade. Cartão de crédito, juros e dívida externa, acorrentados pela ganância eterna. Talão de cheque, notas e centavos. Nesse mundo livre, sou forçado a permanecer calado. Choro ao ver esse governo imundo, onde o povo passa por dificuldade, clama e sai na rua pedindo igualdade, e os políticos nos intitulam de vagabundo. Tudo que peço é um pouco de paz, onde possamos andar na rua vistos como iguais, entoando essas rimas em um sarau, com o povo na rua, não por revolta, mas pela felicidade de viver em um mundo ideal.